São muitos os fatores que explicam a solidão no mundo contemporâneo. Famílias com menos filhos, redes sociais que nos dão a sensação de estarmos em contato com muitas pessoas. Mas essa sensação é ilusória porque as interações são superficiais e não há trocas profundas com outras pessoas. Possibilidades de ter casas mais confortáveis e com mais entretenimento, o que diminui a vontade das pessoas de sair de casa. E aqui não falo de grandes luxos, por exemplo, um sofá e uma televisão com acesso à internet e plataformas de streaming, que oferecem muitas opções de entretenimento. Pelo fato das casas estarem ficando cada vez mais confortáveis, sair de casa está se tornando cada vez mais difícil. Com a violência urbana e a falta de preservação dos lugares públicos, frequentar espaços públicos deixou de ser uma opção interessante. Em contrapartida, espaços privados como cafés, restaurantes, cinemas, clubes, atrações pagas de entretenimento estão se tornando cada vez mais caros. Ou seja, a melhor opção, na maioria das vezes, é ficar em casa assistindo YouTube ou Netflix mesmo. E como se não bastasse tudo isso, ainda vivemos numa cultura da produtividade, do desempenho e da produção. Byung-Chun Han, na obra Sociedade do Cansaço, disse o seguinte, A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. A sociedade disciplinar está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. A necessidade de produzir o tempo todo nos torna cada vez mais individualistas e faz com que acreditemos que não é produtivo dedicar tempo a outras pessoas. Ninguém tem tempo para contribuir de forma desinteressada com os outros. Nós, por exemplo, não conhecemos mais nem nossos vizinhos. Em resumo, estamos perdendo o senso de comunidade. Nos anos 80, o sociólogo norte-americano Ray Oldenburg desenvolveu a ideia do terceiro lugar. Sendo a casa o primeiro lugar e o trabalho o segundo lugar, Oldenburg defende que todas as pessoas deveriam frequentar um terceiro lugar para interagir com outras pessoas de maneira informal. Terceiros lugares podem ser academias, igrejas, clubes, bares, cafés, parques, entre outros. Com o trabalho remoto, muitas pessoas não têm mais um segundo lugar. E com as redes sociais, o terceiro lugar tornou-se virtual. Isso explica bastante a solidão no mundo contemporâneo. E ainda preciso ir um pouco além. Se vocês repararem, hoje em dia, nem as redes sociais são tão sociais assim. Redes sociais como Orkut e Facebook tinham muito forte a questão da comunidade e o senso de pertencimento a um grupo. Se você, assim como eu, viveu a época do Orkut, é muito provável que você participasse de comunidades. Nem que sejam aquelas bem bobas e engraçadas como Eu abro a geladeira para pensar. Eu lembro até que existiam comunidades que brincavam com nomes de filósofos, tipo Quero que Manoel Kant e Montesquieu Scalé. Quando eu digo que redes sociais não são tão sociais assim, é porque redes como TikTok ou Instagram hoje funcionam mais como uma televisão do que de fato como uma rede social. As pessoas estão utilizando essas redes muito mais para consumir conteúdo do que para interagir com outras pessoas. Assim como Bill Shun-He, Christoph Turk, analisa a sociedade atual. Na sua obra, Sociedade Excitada, ele fala da sociedade atual como uma sociedade da sensação. A busca por estimulação e excitação se tornou uma parte central de nossas vidas. A busca por novas experiências e estímulos pode levar à distração e à incapacidade de se envolver profundamente com qualquer coisa. Essa cultura se manifesta nos domínios do consumo e do entretenimento. A indústria do entretenimento, os meios de comunicação e a publicidade exploram nossos desejos por sensações fortes, para nos manter engajados e consumindo. Isso tudo nos leva à alienação e à despersonalização. Essa constante busca por excitação e estimulação dificulta o estabelecimento de relacionamentos significativos. Isso leva à distração constante e à falta de capacidade de se envolver profundamente com os outros. O ser humano é um ser social, por isso precisamos de relacionamentos, mas não de qualquer relacionamento. Um estudo de Harvard concluiu que poucos e bons relacionamentos, mais do que conexão, fama e dinheiro, são fatores primordiais para nossa saúde e para nossa vida boa. A pesquisa durou 75 anos e começou com 724 homens de dois grupos, de estudantes da universidade e outros moradores de bairros mais humildes da cidade de Boston. Desde 1938, de dois em dois anos, os pesquisadores fizeram exames médicos, analisaram o cérebro dos entrevistados, ouviram os pais e, mais tarde, as mulheres e filhos. Gravaram até conversa deles com as famílias. Muitos, inclusive, lutaram na Segunda Guerra Mundial. Os jovens que participaram da pesquisa se tornaram operários, advogados, médicos. Um deles se tornou, inclusive, presidente dos Estados Unidos, mas o nome não foi citado, e muitos deles ainda hoje estão vivos. O resultado dessa pesquisa ficou conhecido por todos depois de uma entrevista do quarto diretor da pesquisa, o Robert Waldinger. Ele disse o seguinte, Quando reunimos tudo o que conhecíamos sobre eles, na idade dos 50 anos, não foram os níveis de colesterol que anunciavam como eles iriam viver. Foi o grau de satisfação que sentiu nas suas relações. As pessoas que se sentiam mais satisfeitas com as suas relações, aos 50 anos, foram as mais felizes aos 80 anos. Sabe como ficar satisfeito? Tendo bons relacionamentos. A pesquisa fala que não precisamos de muitos amigos, parentes, mas precisamos de bons relacionamentos, poucos e bons relacionamentos. E isso é muito mais importante, por exemplo, do que fama e dinheiro. A conclusão da pesquisa foi resumida em três lições. Primeira, relações sociais são boas e a solidão mata. Segunda, o que conta é a qualidade do relacionamento e não a quantidade de amigos. Terceira, e as boas relações protegem não só o corpo, como também o cérebro. Durante todos esses anos, os especialistas tiveram como resultado uma correlação forte entre uma vida próspera e as relações dos participantes com familiares, amigos e a comunidade. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.